Aqui diretamente do Centro Comercial pra gravar um CD com... Gerson Gerson Vamos Gerson, mostra o seu talento pra galera do Centro Lindo demais Vai, bora Nossa Vem lá, gente Bora Nossa, olha o que eu venho a falar Falar Vamos montar um prospecto Vamos ver a situação aqui Igual em vocês Muito obrigado Vai, canta lá Quem é o que é todo? Vai, canta lá Vem lá Vem lá